Oi gurias, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da mochila amarela, e hoje eu vim mostrar para vocês cinco dicas, sugestões de como usar a visão anual do teu planner. Vamos lá? Eu separei aqui para ver com vocês algumas ideias, cinco na verdade, mas alguns layouts diferentes de visão anual. Hoje a gente vai ver essa visão anual, que é a visão anual que tem todos os meses e os números e os dias da semana, tá? Alguns calendários tem os dias da semana em cima e outros não tem. Geralmente os da Repi Planner não vem com o dia da semana. Isso eu acho ruim porque fica um pouco complicado de usar e se guiar por ele. Então eu vou dar ideias para vocês de como usar essa parte do planner para ela não ficar toda em branco e perdida. Tá bom? Outro tipo de calendário anual que tem disponível é assim, né? Em algumas lojas de imprimíveis a gente encontra ele assim, que é o calendário com linhas embaixo para a gente escrever e já marcar ou rastrear coisas, tá? Então eu quero mostrar também que existe essa sugestão para vocês. Geralmente não vem nos planners, mas tem também esse modelo, tá bom? Então vamos começar? A primeira dica para usar o calendário anual é o que a gente acaba fazendo normalmente, que é marcar, né? Deixar ali grifado eventos futuros, aniversários e feriados. Então qual é a ideia, tá? É colocar ali no calendário. Deixa eu pegar esse aqui, esse aqui da loja, depois eu vou mostrar outra coisa para vocês. Vou pegar esse aqui que é o meu pessoal para marcar. Então, o que a gente pode fazer? Vou mostrar para vocês. A gente pode escolher uma cor específica, por exemplo, roxo. Eu vou marcar... Aniversários. Aí o que eu faço, gente? Eu posso vir com uma marca texto na cor ou eu posso vir com a canetinha. A marca texto eu posso fazer só uma bolinha, né? Ou um quadradinho daquela cor. E a caneta colorida eu posso fazer um círculo em volta do número. E por que é legal usar cores? Porque eu posso usar para marcar outros eventos também. Então, por exemplo, feriados eu posso botar verde. Eu sei que parece bobo isso que eu estou falando, mas eu tenho certeza que tem pessoas que nunca pensaram. Por isso que a gente faz vídeos, para ajudar outras pessoas, né? Então aqui eu posso botar feriados. Tá? Então, por exemplo, carnaval, que é semana que vem. Deixa eu olhar aqui no meu calendário. Ó, não tem as letrinhas em cima, por isso que eu gosto desse. O carnaval, que é dia... é na terça, né? Dia 16. Então eu posso colocar aqui. E aí, quando eu usar esse código de cores, só de olhar eu já sei o que significa aquela data, tá? Eu posso... mesma coisa que eu falei. Posso pintar de marca texto ou posso deixar só o círculo em volta. Outra ideia que dá para fazer também, depois eu vou mostrar em um outro planner, é usar adesivinhos semi-transparentes, tá? Esses aqui são grandes, vão ocupar muito espaço, mas tem menores para se usar nessa visão mensal aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, essa é a primeira sugestão, né? Eventos futuros, aniversários e feriados. Então, dia 20 de março começa o outono e no dia 20 de março vai ter um lançamento aqui na loja. Então, é um evento futuro, importante para a loja. Então, eu vou anotar aqui, lançamentos. E vou colocar lá no calendário o 20 de março, que é o início do outono, né, galera? Aqui no calendário. Certo? E aí, a gente vai repetindo, né, gurias? Por exemplo, 25 de julho é aniversário do meu noivo, vou marcando. 27 de outubro, meu irmão. 16 de junho, meu outro irmão. 23 de dezembro, meu pai. 29 de dezembro, minha mãe. E não é só isso, por exemplo, ah, quer marcar um aniversário de noivado, de casamento, alguma data importante, né? Coloca aqui também, tá? Eu vou marcar abril. Dia 28 e 27. Que são os dias que a gente começou a namorar e noivamos. Vou marcar aqui que eu gosto de fazer alguma coisa especial nessas datas. Tá? Então, fica essa primeira sugestão pra vocês. Eventos futuros, aniversários e feriados. Certo? Depois eu continuo e faço tudo, né, gente? Não vou fazer todo ele aqui no vídeo com vocês pra não ficar chato, tá? Então, essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão são compromissos, tá? Então, como que faria? Mesma coisa que a gente fez aqui. Eu vou até fazendo o mesmo pra gente não perder muito tempo. Vou escolher aqui o amarelo. Vou escrever compromissos. Então, assim, se eu quiser olhar o meu calendário anual e visualizar ali, ah, alguém quer marcar, por exemplo, uma live comigo. Não sei se eu tenho alguma coisa marcada pro dia. Eu olho aqui, eu já sei que aquele dia tem um amarelinho. Eu sei que eu já não posso marcar alguma coisa naquele dia. Então, essas aí, as duas primeiras sugestões. A terceira sugestão seria a escala de trabalho, gente, tá? Eu vou pegar aqui um modelinho antigo que eu tenho só pra mostrar pra vocês. De 2019. Por exemplo, se a pessoa trabalha com plantões, né? Ela pode fazer assim, colocar... Deixa eu fazer a legenda aqui do lado primeiro. E aí, depois, eu mostro pra vocês no calendário como a gente vai fazer, tá? Então, se a pessoa tem horário de trabalho... Os marcateços, pra marcar ali no calendário, a semana que ela tá fazendo cada turno, tá? Isso vale pra qualquer outra coisa que a gente possa querer fazer. Por exemplo, se eu sou professora, tem um dia da semana que eu trabalho só de manhã e os outros quatro eu trabalho manhã e tarde, eu posso fazer o dia que eu trabalho de manhã de uma cor e os que eu trabalho todo dia de outra cor. Isso vai facilitar na hora que eu olhar o calendário e pensar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu tenho meu dia de folga. Eu vou olhar o calendário e eu já vou saber. Não, naquela semana eu trabalho de tanto a tanto. Então, aqui, eu vou fazer, ó. Essa semana ela trabalha de madrugada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E assim vai indo, tá, galera? Mais uma ideia pra vocês, que eu sei que às vezes a gente fica... Vou botar aqui, ó. Voltou pro horário das oito. Pobre dessa pessoa, gente. Mas eu sei que tem muita gente que trabalha assim nesse esquema. Né? Então, ficou aqui as folgas pintadas de uma cor diferente, tá? Então, essa é a terceira ideia. Escalas de trabalho, folga e férias. Então, por exemplo, ó. Ali na última semana de fevereiro eu vou ter férias. Eu vou tirar dez dias de férias só. Então, eu vou marcar meus dez dias de férias. Ali no calendário. E quando eu olhar, eu vou saber que é folga e férias. Tá? Então, fica mais essa sugestão. A terceira sugestão que foi essa. A quarta tarefa, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês num pronto que eu tenho aqui, tá? Qual é a ideia de marcar tarefas? A ideia é a mesma, que a gente vai usar cores, tá? Pra delimitar, pra poder usar no mesmo, né? Esse aqui eu usei pra planejamento de criação de conteúdo. Então, o que é cor de rosa foram vídeos que eu postei no YouTube. Todo dia que eu postava um vídeo no YouTube, eu fazia uma bolinha. No IGTV e lives. Então, é outro tipo de vídeo, mas é vídeo também. Eu fiz dessa cor turquesa. Quando eu fiz... Eu só anotei os reels. Eu não circulei aqui. Mas eu anotei o número de reels, o número de seguidores e o número de inscritos no canal. Tá? Então, tarefas. Não necessariamente precisam ser essas tarefas, tá? Pode ser outras tarefas que vocês vão anotar. Por exemplo, ah, dias que eu preciso estudar da semana. Eu venho aqui e faço os círculos de outras cores. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais de tarefas que eu anotei que vocês podem fazer. Dias que lê o livro, né? Pode circular. Um dia, por exemplo... Pode fazer isso aqui, um controle de humor. Tá? Então, vou pegar um aqui pra fazer com vocês. Humor. Então, vou botar aqui... Feliz... Ansiosa... Triste. O que mais a gente pode colocar? Vou botar preguiça. Tá? Só pra dar exemplo pra vocês. Mesma ideia, gente. Pega lá a canetinha. Vou fazer com as estabilhas agora, tá? Pra ficar coloridinho, tá? Então, feliz, vamos colocar amarelo. Ansiosa, vou colocar... Não, triste, vou colocar azul. Preguiça, vou botar rosa. Ansiosa, vou colocar turquesa. E aí, a mesma ideia, gente. Vai marcando aqui, tá? Então, por exemplo, ontem eu tava super preguiçosa. Não vou negar. Então, vou colocar aqui, ó. Dia 6 de fevereiro. Faço lá a bolinha. Por que que isso é legal? Porque a gente tem um controle anual do ano inteiro de como a gente se sentiu. E a gente consegue ver qual foi o humor que a gente estabeleceu mais equilibrado durante o ano. Tá, gurias? Então, fica aqui essa ideia também de rastreio. E tem muitos outros rastreios que podem ser feitos, tá? A gente pode fazer rastreio de saúde. Aqui tá minha listinha. De saúde, de finanças, de gastos. Então, por exemplo, eu posso escolher uma cor pra gastos. E colocar ali só dias que eu gastei. Então, dias que eu gastei eu posso pintar de vermelho e dias que eu não gastei eu posso pintar de verde pra ver dias que eu gastei mais ou dias que eu gastei menos. Eu posso fazer também um rastreio de sintomas, tá? Então, eu posso marcar ali. Por exemplo, se eu tenho dores de cabeça seguidas, eu posso pegar um calendário desses e só pra marcar dias que eu tive dor de cabeça. Então, por exemplo, semana passada, no dia tal, eu tive dor de cabeça. Eu venho e eu marco aqueles dias que eu tive dor de cabeça todos de uma cor só. O legal é pra marcar sintomas ter um calendário exclusivo pra marcar sintomas. Porque daí quando a gente vai no médico, a gente consegue ver e mostrar pro médico o calendário em si com os sintomas, né? Pode, inclusive, ter níveis pro sintoma. Então, uma dor de cabeça alta, uma dor de cabeça moderada, uma dor de cabeça leve. E marcar aqui essas opções. Tá, gente? Eram essas cinco dicas que eu queria dar pra vocês. Rastreios, tarefas, escalas de trabalho, compromissos, eventos, aniversários e feriados. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer nesses aqui, que são os meus projetos de trabalho, né? Profissionais. Esse aqui, como eu já mostrei pra vocês, eu tô marcando aqui os eventos, cursos, lançamentos que eu tô fazendo no Insta, tá? Do meu projeto da mentoria e o projeto da imersão com a Ju. Então, eu escolhi cores pra cada estágio do processo, do lançamento. E tô acompanhando aqui, tá? Esse aqui, então, eu tô usando só pra me referenciar. Diferenciar, tá? Mas esse aqui até lá da Plâneira Advogada, tá? Gente, lindo esse arquivo dela, a doceria. Mas nesse, eu gostei mais de ver como que eu enxergo melhor e consigo escrever embaixo de cada mês o que acontece naquele mês. Tá? E esse aqui da loja, eu vou marcar os lançamentos. Então, como eu já marquei lá no outro, vou mostrar aqui pra vocês também. Vamos a amarelo? Vamos colocar aqui. Lançamentos. A gente vai ter esse lançamento, então, dia 20 de março. Tá, gurias? Peraí. 20 de março. E a gente vai ter um lançamento aí em fevereiro, que é livros de adesivos florais que estão chegando, não chegaram ainda. Assim que eles chegarem, eu aviso pra vocês a data do lançamento, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar rapidinho é que a gente tem adesivos menores de bolinha, gente. Esse meu, da loja, com a plena até maior. Mas olha esses aqui que pequenininhos, ó. Esse não é semi-transparente. Mas existem adesivos pequenininhos assim, semi-transparentes, que vocês podem colocar no planner. Quer ver? Eu vou pegar aqui um pra marcar, pegar esse azulzinho. Opa, peguei. Pra marcar o aniversário do lançamento da loja. É 25 de outubro. Ó. Tem adesivos assim, circulares, algumas lojas que fazem, que são semi-transparentes, como esse aqui, ó. Deixa eu botar esse pra vocês verem melhor. E aí a gente consegue usar em cima do número, ó. Esse aqui até não ficou tão grande. E dá um destaque bom no calendário anual. Tá bom, gurias? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas rápidas. Semana que vem, o que eu vou trazer pra mostrar pra vocês? Deixa eu pegar aqui. Semana que vem, eu vou mostrar pra vocês o calendário perpétuo. Que é esse aí, esse aqui, ó. O ano numa visão, tá? Então, eu vou trazer dicas semana que vem de como usar esse calendário aqui no próximo domingo. Beijo, até a próxima. Tchau.